Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, nesta luta que todos nós cristãos estamos travando pelos valores de nossa fé e pelos valores que sustentam a nossa sociedade, nós estamos vivendo novos capítulos na defesa da vida, na defesa da família. Por estes dias, nós temos, a nível de Brasília, no Congresso Nacional e também no STF, algumas ações as quais nós precisamos tomar conhecimento e também atuar, rezar, pedindo a Deus a graça de que a cultura da morte não se prevaleça, não prevaleça e que a vida realmente vença e a família seja protegida. As duas ações principais que estão carecendo de um enganjamento maior da população, de um conhecimento e de um enganjamento maior da população são, primeiro, um projeto de lei dos providas, dos deputados providas, que revoga aquela lei chamada Cavalo de Troia. O que foi a lei Cavalo de Troia? Foi uma lei que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2013, em 1º de agosto de 2013, a lei 12.845, que, na prática, fazia com que o aborto, então, pudesse ser feito pelos hospitais públicos pelo simples pedido daquela que estivesse gestante. Ali se dizia que qualquer mulher que tivesse sexo não consentido, e este conceito é completamente elástico, quer dizer, alguém que dormiu com o namorado ou que relacionou-se com uma pessoa e, de repente, não quer ter aquele filho, depois já brigou com o namorado ou com a pessoa com quem relacionava-se, então, quer fazer o aborto e simplesmente pode dizer que teve um sexo não consentido e, assim, poderá, então, poderá obter do sistema de saúde público ou privado a realização do aborto. Esta lei, que foi aprovada, ela entrou de maneira sorrateira, porque muitos que votaram nesta lei não sabiam o conteúdo que realmente ela tinha e não tinham compreendido o alcance que esta famigerada lei aprovada alcançaria. Então, foi proposto, logo após a aprovação, quando perceberam na armadilha na qual haviam caído, os parlamentares provida, junto com aqueles de boa vontade, portanto, eles apresentaram uma nova lei, uma nova lei, um projeto de lei, melhor falando, um PL, para poder revogar aquela lei que foi conhecida como Cavalo de Troia, porque introduzia o aborto de maneira sorrateira, sem estar muito explícito, mas que, na prática, portanto, dava a qualquer mulher a possibilidade de abortar, de matar a sua criança e não tê-la pelo simples fato de não querer. E, assim, institucionalizaria o assassinato de crianças não nascidas de uma maneira muito mais ampla do que, até agora, tem sido permitido. este projeto de lei que revoga a lei Cavalo de Troia, que foi assinada pela Dilma Rousseff, é a lei UPL 6055, também de 2013, e que, agora, precisa de muita força para poder entrar em regime de urgência e ser votado, de forma a revogar esta lei assinada pela presidente Dilma Rousseff, que, na prática, permite o aborto a qualquer mulher nos órgãos, nos hospitais públicos ou privados. E, também, além desta lei, está, também, em causa, no STF, esta liberação por um pedido feito pelo PSOL, este Partido Socialista Comunista, juntamente com uma outra entidade abortiva, abortista, que pedia, então, ao STF a liberalização do aborto até o terceiro mês de gravidez, independentemente da causa. E a ministra relatora deste pedido, que chama-se Rosa Weber, ela, abortista também, escolhida pelo governo petista, ela mandou, esta semana, na segunda-feira, um pedido ao presidente da República, Michel Temer, também às casas do Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados, para que se pronunciassem em cinco dias a respeito deste tema do aborto. portanto, temos ainda hoje e amanhã para poder, nesta quinta-feira, dia 30, e nesta sexta-feira, dia 31, para podermos nos manifestar, junto aos nossos parlamentares, a nossa posição contrária, pedindo ao Senado e à Câmara, ou seja, ao Congresso Nacional, que se pronuncie claramente, como até agora tem feito, contra o aborto. e também ao presidente da República, que se pronuncie contra o aborto, de modo que o STF possa estar mais pressionado a cumprir aquilo que manda a Constituição brasileira e os acordos internacionais, especialmente o Pacto de São José, que prevê, portanto, a proteção da criança desde a concepção. De forma que o Brasil é signatário deste acordo internacional desde 92, de modo que não se pode legalizar o aborto no Brasil sob nenhum pretexto. Nós precisamos fazer o quê para que isto não ocorra, para que a legalização não ocorra? Nós precisamos fazer duas ações especificamente. Primeiro, ligar para os deputados e senadores ou mandar e-mail pedindo a eles que aprovem um regime de urgência, urgentíssima, para o PL 6055, que revoga a Lei do Cavalo de Troia, assinada pela Dilma Rousseff. Essa é a primeira ação. E a segunda ação, nesta mesma ligação, podemos pedir também aos deputados e senadores, especialmente aqueles que são do seu Estado, que procurem garantir que o Congresso Nacional possa dar uma resposta vigorosa sobre a opção que o povo brasileiro faz pela vida. Ali no Congresso Nacional estão os representantes eleitos pelo povo. e este povo, 80% dele é totalmente contrário ao aborto. Isso segundo pesquisa do IBGE. 80% dos brasileiros e este número tem sido crescente nos últimos anos. Portanto, o brasileiro tem tido cada vez mais uma consciência provida. Embora, na grande parte das vezes, não acompanha os legisladores e a legislação, toda esta disputa que tem havido no campo do direito, no campo das leis, para poder introduzir à força esta desgraça em nosso país. Portanto, é importante que se ligue, que se escreva e-mails aos deputados e senadores pedindo estas duas atitudes. O regime de urgência urgentíssima para o PL 655 que revoga a lei 12.845 que introduz o aborto no Brasil a pedido da gestante. e também pedindo a estes mesmos deputados e senadores que comuniquem àquela relatora desta questão do aborto no STF, no Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que o Congresso Nacional é representante do povo brasileiro é provida, ou seja, é contra o aborto em qualquer circunstância e que, portanto, está contrário à mudança do ordenamento jurídico brasileiro para favorecer essa prática detestável, esta prática ignominiosa, esta prática brutal que é o assassinato de crianças não nascidas. Portanto, vamos fazer a nossa parte, vamos rezar muito porque se trata de uma luta espiritual, lembre-se sempre que o que Nosso Senhor Jesus Cristo disse, que o demônio é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Portanto, quando existem grupos, grupos advogando o assassinato de crianças não nascidas, evidentemente que são inspirados por Satanás, inspirados pelo demônio e financiados por grandes organizações internacionais, os metacapitalistas, aquelas grandes organizações que estão por trás de todo este esforço para demolir a civilização cristã, como os Rockefellers, como os Rock Shields, como a Associação Ford, MacArthur, como Jorge Soros e tantos outros. É necessário que nós, portanto, possamos, dentro da nossa capacidade, rezar para que Deus possa com a sua graça barrar tais coisas e da nossa parte lutar, fazer aquilo que compete a nós, participando, acompanhando o desenvolvimento político do nosso país a fim de que possam ser barradas as leis que atentam contra a vida e contra a família. Estará na descrição do vídeo a lista dos senadores e dos deputados federais para quem nós podemos ligar ou mandar e-mails pedindo estas duas coisas. O regime de urgência para o PL 655 de 2013 e, também, a resposta do Congresso em nome do povo brasileiro contrário ao aborto e contrário à mudança no ordenamento jurídico brasileiro para facilitar esta prática ignominiosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.